Cuidado com as hesitações. Porquê? Porque são umas brechazinhas para onde entra o medo, onde o medo se amplia. Todas as pessoas acham que qualquer coisa é isto, mas não têm bem a certeza. Apesar de irem falar sobre o assunto e achar que nisso não lhes faz diferença nenhuma, acham mal, porque há lá uma má consciência que não se prepararam devidamente. Então, dizem, não têm bem a certeza e nessa brecha vai entrar uma dúvida. E essa dúvida é medo. É, será que eu estou a dizer alguma ageneira? Será que eu estou a dizer alguma coisa que alguém sabe? Porque é fácil, as pessoas agora sabem tudo. O seu Google conta-nos tudo. Será que alguém pesquisou isto melhor do que eu? Será que alguém vai discordar? Será que alguém vai fazer um comentário negativo? Portanto, não ache nada, saiba tudo. Se tiver uma pequenina dúvida, vá saber, tenha a certeza, não vá apresentar-se em público, a achar que o público pode achar coisas melhores do que você vai dizer. É, saiba, não ache. E aí E aí E aí